Fala galera que acompanha o canal, tudo beleza? Depois de um bom tempo aí sem fazer vídeos aí para o canal, vou voltar a fazer uns vídeos aí. Hoje eu vou fazer a limpeza dos bicos do urno, agora eu adquiri esse urninho aí, então já fiz a limpeza do TBI, mas não gravei porque estava meio sem tempo, mas agora falta fazer a limpeza dos bicos, vou fazer em casa mesmo e trocar o fio de combustível. O filtro é esse aqui, esse código, vou trocar também os reparos dos bicos, que são os O-rings e os filtros, aqueles filtros que ficam dentro, vou ver só, são esses aqui, pequenininhos aqui. Aí eu fiz essa ferramenta aqui também para poder sacar os filtros dentro dos bicos, aqui é um parafuso soberbo, soldado nessa ponta de barra roscada aqui, com um peso, usei uma roldana aqui de portão, travada aqui com o parafuso, e você vai batendo para poder sacar o filtro. Então, para ter acesso aqui à flauta de combustível aqui em um dos bicos, vou tirar esses seis parafusos aqui, vou usar uma chave L10, vou soltar essas presilhas aqui, essas braçadeiras, tem uma aqui, essa aqui e uma aqui atrás também. Agora que eu soltei aqui aquela parte da capa de cima, vou usar uma Torx 30 para soltar esses dois parafusos aqui da flauta, desconectar aqui, a entrada de combustível aqui, e soltar aqui os conectores do bico. Solta os dois parafusos Torx 30 agora. Olha só pessoal, aqui nos conectores dos bicos, ele tem uma travinha, aí você pode usar uma chave de fenda, para dar uma forçadinha aqui ó, e puxar o bico, aí ele sai facinho. Agora com a flauta aqui na mão aqui, fica fácil ter acesso aos bicos. Agora a gente vai soltar essas travinhas aqui, e retirar os bicos. E os reparos que vão ser trocados são esses aqui ó, esses aqui, os filtros que ficam dentro. As travinhas aqui, é só puxar aqui pessoal, aí o bico, vocês puxem aqui ó, pode ser que seja meio duro, é meio duro mesmo pessoal, mas aí, puxou e já sai. Então pessoal, agora que eu tirei já os bicos lá da flauta, agora chegou a hora de limpar. Então para isso eu vou usar um querosene, e vou usar também um pouco desse descarbonizante aqui. E vou usar essa maquininha aqui, que eu fiz aí, né, usando esse transformador aqui. Vou deixar aí na descrição aí para vocês, se vocês quiserem adquirir o transformador, até com a voltagem certa e a amperagem certa, vocês estarem fazendo aí. Créditos ao professor Melcim Mahan, que ele mostra como é que faz certinho essa maquininha aqui. Esse querosene aqui eu comprei em posto de gasolina pessoal. É difícil vocês acharem querosene a granel para vender, mas aqui em Campinas, onde eu moro aqui na região, eu achei. Então eu vou jogar um pouco do querosene aqui, vou ligar a maquininha aqui, ó, nos terminais, e vou deixar funcionando aí durante uns 5 minutos aí. Olha aí pessoal, vou deixar aí agindo durante uns 5 minutos aí, vamos dar uma posição aqui para ele. A maquininha funciona bacaninha pessoal, se vocês quiserem fazer aí para estar limpando o bico em casa, ela faz a mesma função, praticamente quase a mesma função daquela máquina lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como a maquininha funciona. Olha aí. Não sei se dá para vocês verem aí. Beleza. Aí faz esse mesmo processo para todos os bicos pessoal. Aproveita e dá uma limpadinha nele aqui por fora aqui, ó. Depois eu ainda vou jogar umas borrifadas com o descarbonizante ali. Então pessoal, olha aí, ó, esse é o último bico. Reparem aqui como que ficou a cor da querosene, ó. Ficou meio, meio que marrom. Então a maquininha fica pulsando aqui e fica tirando toda aquela crosta de gasolina velha, né? Agora eu vou tirar esses óleos aqui. Substituídos, vou pôr tudo novo. E vou tirar o filtro que fica aqui dentro aqui. Então pessoal, agora vou usar a ferramenta ali que eu fiz. Coloca aqui, ó, nesse orifício aqui do bico. Dá umas voltinhas aqui. Umas três voltinhas no máximo aí. Agora eu vou bater isso aqui. Segurando o bico. E olha aí. O filtro sai. Então aqui está o... Os reparos antigos dos bicos. Agora eu vou fazer a substituição. Vou colocar esses novos aqui. Encaixa aqui, pessoal, certinho. E dá umas batidinhas com o martelo. E aí Deixa bem rente aqui com a ponta do bico. Agora os quatro oringues novos. Coloca em todos, pessoal. Depois que bateu o filtro aqui. Então é isso aí, pessoal. Foi feita a limpeza dos bicos. Trocado o reparo, o filtro interno, os orings. Agora é só fazer a montagem inversa lá no carro. E pôr pra funcionar. É isso aí. Quem gostou dá um like aí e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.